Apresentado hoje o novo goleiro do Belo, o jogador já passou por clubes como Corinthians, como Flamengo e agora reforça a equipe do Botafogo. E Daniel Lustosa tem essas informações pra gente ao vivo. Boa noite, Daniel. Oi Aldo, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Tambaú Notícias. Estamos aqui com a contratação do Botafogo da Paraíba, o goleiro Felipe. Boa noite, seja bem-vindo aqui a Paraíba. Agora a TV Tambaú transmite a Copa do Nordeste e essas são as principais competições do Botafogo nesse cenário pra esse ano de 2020. Qual a expectativa pra Copa do Nordeste e pras outras competições? Boa noite, prazer estar aqui com você. A expectativa é de que a gente possa conquistar o máximo de títulos possíveis esse ano. Começando pela Copa do Nordeste, que é mais próxima, paraibano. Chegar o mais longe possível na Copa do Brasil e a turma sonhada é o acesso à Série B. Então a expectativa é que com esse grupo forte esse ano vai ser muito importante pra todos nós. Muito feliz pro torcedor. E afinidade com o elenco? Você foi parceiro do Léo Moura, a contratação de peso nesse ano. Como é que tá a afinidade e conhecimento com esse time? Conheço o Léo há muito tempo. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer meus outros companheiros do clube. Fui em contato um pouco rápido, até porque o pessoal vai jogar amanhã, então não dá pra... não podia atrapalhar o treino. Amanhã o pessoal tem um jogo importante. Então eu creio que com o decorrer da semana eu vou acabar conhecendo o restante do elenco. Muito obrigado pela sua participação. Aldo. Ok, Daniel. Bacana.